Eu sou assim, nunca soube recitar poesias, não sei palavras de amor, nem sou sedutor, não sei fingir nem poderia, eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei, só quero teu amor e mais nada, você precisa entender, é que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo, te amo demais, como eu te amo, te amo demais, Palavras valem menos que um olhar, meu coração é quem vai te explicar, da cabeça aos pés, eu vou te deixar, como um sábio na arte de amar, não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo nesse mundo só pra ter você, O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender, é que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo demais, eu só sei dizer te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo demais, as noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo, só sei dizer te amo demais, eu só sei dizer te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo, só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo demais, Eu sempre te procuro, bem dentro do meu coração Eu vou seguindo as marcas, deixadas pelo teu amor Teu beijo, teu sorriso, carícias que eu preciso Sentir na pele o teu calor Um sonho, uma aventura, palavras de ternura Saudades da tua paixão Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor, eu te juro Tudo me lembra você Eu sinto a tua falta E não resisto a tentação E não resisto a ter paz Me rendo em outros braços Para fugir da solidão Tudo me lembra você Me invade um sentimento De culpa no momento E existe só uma explicação Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor, eu te juro Meu amor, eu te juro Tudo me lembra você Sei que estou na estrada perdido E o meu ponto final é você Mas ainda não estou vencido E no fim do caminho Eu te amarei outra vez 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 Eu não sei, eu te amarei, eu te amarei Se a vida inteira você esperou um grande amor E de triste até chorou sem esperança de encontrar alguém Fique sabendo que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim fiquei sem entregar o meu carinho Se na sua estrada não houve flor, foi só tristeza enfim E em cada dia sem ter amor foi tudo tão ruim Vou, vou confessar então, meu coração não quer mais existir E os meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui, eu vou Buscar o meu amor, o meu amor, o meu amor Eu, eu nunca tive alguém Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você dançar E nunca mais eu vou deixar você dançar E nunca mais eu vou deixar você dançar Tão só Tão só e aí Tão só Ei, tá vendo eu aqui Só você não sabe que eu te quero Já faz tempo que eu estou te olhando E você sequer olha pra mim Ei, tá vendo eu aqui Só quero um minuto de atenção Escuta a voz que sai do coração Gritando o que eu sinto por você E desde você perder seu tempo à toa, buscando o que eu tenho em outra pessoa Ouça só da minha boca o quanto é bom te amar Eu não vou ficar largando a prova forte, se for necessário chamo o santo forte Pois não quero te perder e outro dia já Eu não quero te perder Eu só quero amar você Ei, tá vendo eu aqui, só você não sabe que eu te quero Já faz tempo que eu estou te olhando e você sequer olha pra mim Ei, tá vendo eu aqui, só quero um minuto de atenção Escuta a voz que sai do coração, gritando o que eu sinto por você E desde você perder seu tempo à toa, buscando o que eu tenho em outra pessoa Ouça só da minha boca o quanto é bom te amar Eu não vou ficar largando a prova forte, se for necessário chamo o santo forte Pois não quero te perder e outro dia já Eu não quero te perder Eu só quero amar você Eu não quero te perder Eu só quero amar você Eu não quero te perder Eu, cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidida eu disse nunca mais Mas, novamente estúpido provei Desse doce amargo quando eu sei Cada volta sua que me faz Vê todo o meu orgulho em sua mão Deslizar, se espativar no chão E o meu amor tratado assim Mas, basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes deste amor Eu vou ficar Aqui E sempre vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber Eu, toda vez que vi você voltar Eu, toda vez que vi você voltar E mais uma vez E mais uma vez Falei que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Aqui Olhando as cicatrizes deste amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Se você me perguntar se ainda é seu Todo o meu amor Eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Certamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não vão ver Não volte nunca mais pra mim Mas então fica Outro Será que o nosso amor Cresceu, se transformou Ou já virou costume Já vivemos tanto tempo juntos Longe de nós dois Deixando pra depois Pra que dissimular Nós temos que encarar Paixão tá indo embora Será que o frio da rotina Foi o que ficou E o fogo se apagou Dois estranhos sem se ver Na mesma cama Sem prazer, sem a emoção De quem se ama Somos feitos de virtudes e defeitos Só de pensar em te perder Sinto uma dor no peito Quem sabe de outro jeito Quanto a gente pode se reconquistar Porque nunca é tarde pra recomeçar Teu rosto junto ao meu Uma lágrima escorreu A voz de uma esperança Um sinal em forma de aliança Que desceu do céu E o nosso amor E o nosso amor renasceu Dois amantes Com querer e a mesma cama O prazer e a emoção De quem se ama Somos feitos de virtudes e defeitos Só de pensar em te perder Só de pensar em te perder Sinto uma dor no peito Sinto uma dor no peito Quem sabe de outro jeito A gente pode se reconquistar Porque nunca é tarde pra recomeçar Teu corpo junto ao meu Teu corpo junto ao meu Ontem te encontrei na rua, caminhando distraída. O sol brilhava em seus olhos, você estava tão bonita. Sorrindo me beijou, não perguntou da minha vida. Mas despertou em mim o gosto da paixão que estava adormecida. Na hora eu não disse nada, guardei o meu amor comigo. Mas quando você foi embora, deixou molhado o meu sorriso. O amor gritava em meu peito, batia tão desesperado. Pedia que eu desse um jeito de ficar pra sempre do seu lado. Amor, a solidão me olha no espelho. Meu coração não quer me dar conselhos. E eu não posso mais ficar sozinho. Amor, eu te procuro, mas você se esconde. Chama o seu nome e ninguém responde. A tua sombra está no meu caminho. Na hora eu não disse nada, guardei o meu amor comigo. Mas quando você foi embora, deixou molhado o meu sorriso. O amor gritava em meu peito, batia tão desesperado. Pedia que eu desse um jeito de ficar pra sempre do seu lado. Amor, a solidão me olha no espelho. Amor, a solidão me olha no espelho. Teu coração não quer me dar conselhos. E eu não posso mais ficar sozinho. Amor, eu te procuro, mas você se esconde. Chama o seu nome e ninguém responde. A tua sombra está no meu caminho. Amor, a solidão me olha no espelho. Teu coração não quer me dar conselhos. E eu não posso mais ficar sozinho. Amor, eu te procuro, mas você se esconde. Chama o seu nome e ninguém responde. A tua sombra está no meu caminho. Amor, eu te procuro, mas você se esconde. Chama o seu nome e ninguém responde. A tua sombra está no meu caminho. Amor, eu te procuro, mas você se esconde. Eu tentei te esquecer, mas não consigo. Ir e mexe, eu sinto falta de você. Mesmo quando outra pessoa está comigo. Não desligo, continuo a te querer. A lembrança me acompanha, me rodeia. Volta e meia, a saudade vem me ver. Toda vez que eu vejo o mar, beijando areia. Fico louco pra beijar seu corpo e amar você. Não tem jeito, não é uma ilusão. Por mais que eu diga não, esse sentimento não vai mais ter fim. Tá no peito, a marca da paixão. Não sai do coração, feito tatuagem pra grudar em mim. A lembrança me acompanha. Não tem jeito, não é uma ilusão. Por mais que eu diga não, esse sentimento não vai mais ter fim. Tá no peito, a marca da paixão. Não sai do coração, feito tatuagem pra grudar em mim. Não tem jeito, não é uma ilusão. Por mais que eu diga não, esse sentimento não vai mais ter fim. Tá no peito, a marca da paixão. Não sai do coração, feito tatuagem pra grudar em mim. Me, me. Me, me. Me, me, me. Me, me. Me, me. Me, me. A CIDADE NO BRASIL Quando eu chego perto de você Eu fico todo bobo, rindo à toa Sinto teu calor dentro de mim Eu nunca senti amor assim Nunca mais vai existir outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora é só você e eu Não controlo o meu sentimento Por quê? Porque o meu coração já é seu É seu, é seu Meu desejo de querer É seu, é seu Toda noite quando sonho com você Sou seu, sou seu E na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que nasci pra ser Sou seu Paixão assim eu sei não existe igual Às vezes me pergunto se é normal Se eu tô exagerando Me entregando demais Um anjo assim não dá pra resistir Deus te pôs no mundo pra me seduzir Aproveitei o paraíso Agora eu quero mais Tomou conta do meu pensamento Tomou conta do meu pensamento Agora é só você e eu Não controlo o meu sentimento Por quê? Porque o meu coração já é seu É seu, é seu Meu desejo de querer É seu, é seu Toda noite quando sonho com você Sou seu, sou seu E na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que nasci pra ser Sou seu, sou seu Eu acho que nasci pra ser Sou seu Eu acho que nasci pra ser A ganhar o seu amor eu menti Fiz promessa que até hoje Não pude cumprir De tantos pecados escolhi O que ainda não cometi Com você Eu fiz tantas juras pra lhe defender Minha coragem foi o medo de perder você A ti sem abraço A ti sem abraço acendi o fogo Se cair a casa levanto de novo Soltei por dia de queimei o balão E nem era São João Foi pra chamar sua atenção A ti sem abraço acendi o fogo Se cair a casa levanto de novo Meu amor, minha paixão Estou em suas mãos É que teu chamego é bom Tá amarrado Tá amarrado, carimbado Tá grudado Tatuagem que não sai O nosso amor não sai O nosso amor não sai de moda Balança, balança, balança Mas não cai Tá amarrado, carimbado Tá grudado Tatuagem que não sai O nosso amor não sai de moda Balança, balança, balança Mas não cai Você é quem conhece bem a minha vida É o sabor, o gosto da minha bebida Mudo o rumo dos meus passos Mil loucuras vive e faço Por você Eu fiz tantas juras pra lhe defender Minha coragem foi o medo de perder você A ti sem abraço acendi o fogo Se cair a casa levanto de novo Soltei foguete, queimei o balão E nem era São João Foi pra chamar sua atenção A ti sem abraço acendi o fogo Se cair a casa levanto de novo Meu amor, minha paixão Estou em suas mãos É que teu chamego é bom Tá amarrado, carimbado Tá grudado Tatuagem que não sai O nosso amor não sai de moda Balança, balança, balança Mas não cai Tá amarrado, carimbado Tá grudado Tatuagem que não sai Nosso amor não sai Nosso amor não sai de moda Balança, balança, balança Mas não cai Tá amarrado, carimbado Tá amarrado, carimbado Tá grudado Tá amarrado, carimbado Tá amarrado, carimbado Tá grudado Tá amarrado Tá amarrado, carimbado Tá grudado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado, carimbado Tá amarrado Tá amarrado, carimbado Tá amarrado, carimbado Tá amarrado, carimbado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Mas não dá pra viver desse jeito Com que ressono desse amor Promessas pelo chão Pedaços de paixão Lembranças de você Não dá pra esquecer Meu Deus, o que eu fiz Eu era tão feliz Te peço, traz de volta Amor dela pra mim Hoje Já não sei Quem você é Até parece outra mulher Outro olhar Outro toque Outra emoção Ilusão Você me disse não E a tua decisão Eu respeito Mas não dá pra viver desse jeito Com que ressono desse amor Promessas pelo chão Pedaços de paixão Lembranças de você Não dá pra esquecer Meu Deus, o que eu fiz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Te peço, traz de volta O amor dela pra mim 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 Meu Deus, o que eu fiz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Te peço, traz de volta O amor dela pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz E mulher da primeira vez, não tem doutor no mundo de tiro misto preto Tchê, 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 tchê Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado E agora volto chorando, me implorando o perdão Já não importa seu desconsolo Que jore, que jore essa malvada Que sofra, que sofra essa malvada Que jore, que jore essa malvada Que pague o dano que me causou Que jore, que jore essa malvada Que sofra, que sofra essa malvada Que jore, que jore essa malvada Que pague o dano que me causou Ei, treino Vamos lá, Julián, atrás de você, mais lá Hoje eu tenho a socorrência até nós Vamos lá Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado E agora volto chorando, me implorando perdão Já não importa seu desconçoo, que jore, que jore Essa malvada, que sopra, que sopra essa malvada Que jore, que jore Essa malvada, que pague o dano que me causou Que jore, que jore essa malvada Que sopra, que sopra essa malvada Que jore, que jore essa malvada Que pague o dano que me causou Que jore, que jore essa malvada 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 Que pague o dano que me causou Não quis dizer, não quis falar Fiquei fechado no meu mundo, fora do lugar Perdi você e nem pensar Em procurar outra saída Ou de alguém amar Tão inseguro Troquei o teu amor por uma ilusão Tiro no escuro Palavras não vão explicar Eu só preciso te amar Viagei Onde é que eu tava com a cabeça quando eu te deixei? Viagei Viagei A vida tá virada do avesso, só agora eu sei Viagei O mundo nunca mais foi o mesmo Tenho pena de mim Paguei um preço muito alto por eu ser assim Perdi você E nem pensar Em procurar outra saída Poder me amar Poder me amar Preciso te amar Viagei Viagei Onde é que eu tava com a cabeça quando eu te deixei? Viagei A vida tá virada do avesso, só agora eu sei Viagei 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 O mundo nunca mais foi o mesmo Tenho pena de mim Paguei um preço muito alto por eu ser assim Viagei Viagei Onde é que eu tava com a cabeça quando eu te deixei? Viagei A vida tá virada do avesso, só agora eu sei Viagei Viagei O mundo nunca mais foi o mesmo Tenho pena de mim Viagei Paguei um preço muito alto por eu ser assim Viagei Paguei um preço muito alto por eu ser assim Viagei Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Como você está bela Tão bela, Maria Brilha um sorriso de estrela Em seus olhos azuis Deixa o destino dizer Com a manhã o que será Se nossos sonhos caminham Pro mesmo lugar Vem sonhar Parla-me de amor Tu tá na minha vida Sei tu Há uma chama em seu olhar Nosso desejo a brilhar Diga que não é ilusão Diga para o meu coração Que para sempre Irá-me me amar Parla-me de amor Tão bela Adiós Diga that Diga que não é ilusão Diga que não é ilusão Diga que não é ilusão Nosso desejo a brilhar, diga que não é ilusão, diga para o meu coração. Que para sempre dirá a minha mão, falami d'amore, manio. Amém.